Somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erestim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed. Para você se sentir em casa. Olá, quinta-feira, 30 de setembro. Confira os destaques desta edição. Master Sonda Shopping prepara um mês cheio de diversão e emoção para todas as crianças. Outubro Rosa, um mês de conscientização e prevenção ao câncer de mama. E o Instituto Federal do Rio Grande do Sul desenvolve plataforma de cursos online para o Ministério da Educação. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da TV Erestim. Termina hoje o prazo para os microempreendedores individuais, os MEIs, regularizarem o pagamento dos impostos devidos desde 2016 ou a mais tempo. Caso não quitem os tributos e as obrigações em atraso ou não parcelados, os MEIs serão incluídos na dívida ativa da União. A inscrição acarreta a cobrança judicial dos débitos e perda de benefícios e tributos. O Master Sonda Shopping está preparado para receber as crianças no mês de outubro, que é o mês todinho delas, com muita alegria e opções para brincar. A Praça de Alimentação está com muitas novidades para a criançada vir com a família e os amigos para comemorar o Dia das Crianças. Nós vamos conhecer a programação preparada especialmente para os seus pequenos. Mês de outubro chegando e esse mês é especial para você, criança. E o Master Sonda Shopping preparou um mês de muitas brincadeiras, de muita diversão, de muito entretenimento. E o Gilnei vai contar para nós tudo que está sendo organizado. Gilnei, um mês especial, né? Olá, Sandra. Tudo bem? Realmente, o Master Sonda Shopping está preparado para receber a todas as nossas crianças. Esse mês tão aguardado, tão esperado pelas crianças, né? Onde a gente comemora, então, esse dia tão especial, esse mês tão especial. Teremos várias atividades acontecendo nesse mês de outubro, Sandra, aqui no Master Sonda Shopping. Já no dia 9 do 10, agora, sábado que vem, nós teremos a presença da Cia da Cidade, de Passo Fundo, que é uma companhia de teatro e dança, né? Então, estarão aqui interagindo com nossas crianças. Como você falou, muita brincadeira. Então, já deixar o convite para os pais, né? Trazendo as crianças para brincar, se divertir. No dia 12 também, Sandra, que é o dia da criança, então, teremos distribuição de balões. Nós teremos também recreacionistas aqui, junto com o shopping, né? E fora todas as atividades, essas que estarão acontecendo durante o mês todo. Podemos também destacar aqui a questão da Praça de Lamentação, né? Hoje a Praça de Lamentação conta com 10 operações, diversas opções, né? Que as crianças, então, podem escolher. Trazer o papai, a mamãe, trazer os seus amigos, né? Para quem também curte o cinema, o cinema está com dois filmes em destaque, né? Que é a Patrulha Canina e o Pedro Coelho 2. São dois lançamentos de filmes, né? Então, a pessoa vem para cá, vem curtir o shopping. Sandra, aproveita o cinema, vai à Praça de Lamentação. E também, Sandra, várias atividades acontecendo aqui no subsolo do Massa Estona Shopping. Aqui embaixo no subsolo, nós temos, então, o Play, né? Que tem vários brinquedos, várias atividades acontecendo também nesses dias. Temos também o Mega Games, que inclusive estará inaugurando um novo espaço, um espaço moderno, um espaço amplo. Com novos brinquedos, eu tenho certeza que as crianças vão gostar muito, Sandra. E também, a jeito de aprender, que é uma forma da criança aprender a brincar, aprender a desenvolver as suas habilidades, né? Então, assim, Sandra, fica o nosso convite. Opções não faltam para os pais trazerem as crianças aqui para o Massa Estona Shopping. Temos a certeza que o mês de outubro vai ser um mês encantador, com muita alegria e com muita diversão. Às vezes os pais deixam de vir porque ficam com medo da questão da segurança da criança aqui. Mas aqui é um lugar 100% seguro. Com certeza, né, Sandra? A gente tem uma segurança aqui em 24 horas, um estacionamento amplo, as pessoas podem se sentir bem à vontade, né, Sandra? Como a gente falou, essas opções, né? Muitas vezes a gente não tem onde levar as crianças, né? Aqui é o lugar, aqui é o Massa Estona Shopping, a gente tem esse espaço maravilhoso e a nossa obrigação com as crianças, com os pais, é nós fazer, então, essas atividades e trazer alegria para todas essas crianças que elas merecem, né, Sandra? Então, aqui fica o convite para os pequenininhos e para os grandinhos também virem aproveitar o Massa Estona Shopping. Com certeza, né? Não é só para as crianças, né? É para toda a família. Posso dizer para a gente, Sandra, que o Massa Estona Shopping é o ambiente da família, né? Venham curtir, venham se divertir com as crianças, passar momentos agradáveis, né, Sandra? E, com certeza, vocês vão encontrar tudo isso que nós falamos aqui. Bruna, a criança, ela tem um jeito especial de brincar. Ela gosta de brincadeiras, ela gosta de jogos, ela é muito criativa e inteligente. E o mês de outubro, uma programação especial pensando nessa criança que gosta de ser criança, que gosta dessa brincadeira e aprender brincando. Isso mesmo. Por isso que, no mês de outubro, em comemoração ao Dia das Crianças, nós estamos com uma programação toda especial, com algumas oficinas que vão estar acontecendo aqui. Uma dessas oficinas é a de estímulos fonaudiológicos, que vai estar acontecendo com a nossa fonaudióloga. Ela vai, por meio do brincar, de atividades lúdicas, jogos, estar estimulando várias habilidades da comunicação. Então, ela vai estimular fala, audição, memória, concentração, mas tudo de uma forma bem lúdica e divertida para as crianças. Essa oficina vai estar iniciando na próxima semana. São três encontros que vão acontecer durante três semanas. E nós estamos com as inscrições abertas, né? E a outra oficina que nós temos é no dia 11 de outubro, véspera do feriado do Dia das Crianças. Algumas escolas estarão com ponto facultativo nesse dia, então nós estaremos com o espaço aberto, com a oficina dos cinco sentidos, onde também vai ter várias brincadeiras e atividades lúdicas para comemorar mesmo o Dia das Crianças, brincando e aprendendo também. Charlene, aqui na Jeito de Aprender também, teremos o workshop com crianças nos próximos dias. Isso, nós teremos então, no mês de outubro, dois workshops especiais, que é para os pais das crianças. O primeiro deles é com a nossa psicóloga, e ela vai estar falando um pouquinho, dando orientações sobre a assertividade no relacionamento dos pais com os filhos. De que forma a gente pode compreender o relacionamento dos filhos e acertar, né? Quais os passos que a gente pode seguir. Também teremos então um outro workshop com a nossa psicopedagoga, onde ela vai estar falando sobre o uso de telas com cautela. Isso é um dos problemas atuais, né? Onde a maioria das famílias sofre, não sabe exatamente de que forma agir. Então, ela vai trazer cinco passos bem básicos, assim, e bem fáceis, práticos, para as famílias, então, acertarem, né, também nesse processo. E para você que é papai, você que é mamãe, você que tem um filho em casa, traz aqui para o Master Sonda Shopping, um universo de brincadeiras, de entretenimento e segurança também para toda criança que aqui chega. Vem para o Master! No próximo bloco, você confere Outubro Rosa, um mês de conscientização e prevenção ao câncer de mama. E a gente vai falar um pouquinho sobre a previsão do tempo para sexta-feira. Já voltamos. Somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erestim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed. Para você se sentir em casa. Mastersupermercados.com.br A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece. Com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia. É só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br Fácil comprar, seguro de receber. Promoção 40 anos juntos se crede unistados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de um milhão em prêmios. São quatro Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de dois mil reais. A cada cem reais investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe. Se crede, gente que coopera, cresce. A plataforma Aprenda Mais lançada pelo Ministério da Educação foi desenvolvida pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. Em projeto executado pela Coordenadoria de Educação a Distância, o EAD, a plataforma Aprenda Mais é uma ferramenta para a oferta por instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. De cursos de curta duração, de 20 horas até 60 horas, abertos de forma online e gratuitos. Há opções em diversas áreas do conhecimento, com emissão de certificados para os concluintes. O projeto que teve início em 2020 com o objetivo de ampliar a disponibilização de cursos à distância de qualificação profissional, realizados por diferentes instituições da rede, reunindo-os em um mesmo espaço virtual. Inicialmente, estão disponíveis 90 cursos de 12 áreas. Área Ambiental e Saúde, Ciências Exatas, Ciências Humanas, Desenvolvimento Educacional e Social, Gestão e Negócios, Idiomas, Língua e Literatura, Informação e Comunicação, Produção Alimentícia, Produção Cultural e Design, Recursos Naturais, Segurança, Turismo, Hospitalidade e Lazer. A expectativa é atingir 54.720 matrículas ainda este ano. Então, se você busca uma qualificação ou busca uma reatualização ou até mesmo uma inserção no mercado de trabalho, entra na plataforma, se inscreve para o curso e aproveita esses últimos meses do ano aí para se qualificar. Erechim é um polo de várias vagas de emprego em aberta. Hoje, nós temos mais de 743 postos de trabalho esperando um candidato. Então, se você busca uma colocação, faça sua qualificação de forma gratuita. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o Inca, o Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama. O objetivo da campanha é compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença, proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade. Indo ao encontro desta campanha, a Prefeitura de Erechim, através de diversas secretarias municipais e da Coordenadoria da Mulher, vai realizar diversas ações de conscientização e prevenção ao câncer de mama. Servidores públicos municipais foram incentivados para usar vestimentas na cor rosa e decorar os departamentos, dando ênfase à campanha. Acompanhe agora a entrevista que realizamos aqui no estúdio falando um pouquinho da programação. Nesta sexta-feira temos o início ao mês de outubro, um mês intenso que vamos estar lembrando e alertando as mulheres sobre a importância do autoexame. O Outubro Rosa, ele vem com este objetivo de conscientização. E a Prefeitura Municipal de Erechim, juntamente com a Secretaria e a Coordenadoria da Mulher, juntamente com o Hospital Santa Terezinha e demais entidades, preparam um mês intenso de programação. E para falar sobre este assunto está aqui conosco a Clarice Maronese, que é coordenadora da Coordenadoria da Mulher, e a Aline Bresolim, que é assistente social da Fundação Hospitalar Santa Terezinha. Bem-vinda, Clarice. Bom dia, obrigada, bem-vinda, bem-vinda, obrigada. E sempre é um prazer poder a gente divulgar as nossas ações, junto à comunidade e principalmente junto às mulheres. Bem-vinda, Aline. Muito obrigada pelo convite e pela disponibilidade, a possibilidade de estarmos falando sobre esse assunto, sobre esse mês, que é um mês que incentiva as mulheres a procurarem exames, a se cuidarem, que é um fato tão importante para as mulheres hoje em dia. Verdade. Clarice, a Coordenadoria da Mulher tem trabalhado exaustivamente para que a mulher tenha uma qualidade de vida, tenha profissionalização e, neste mês, pensando também na saúde da mulher. Uma programação intensa que vai durar durante o mês todo. Com certeza. Não é só a Coordenadoria da Mulher, né? Nós firmamos parceria com todas as secretarias do município, com o Hospital Santa Terezinha. Foram convidadas muitas entidades, umas vieram, outras não aderiram. Mas todas as comunidades, todas as entidades que trabalham com mulheres também, e nesse tema tão importante que é a conscientização do câncer de mama, estão junto conosco, que é o Hospital Caridade, o nosso Santa, a Câmara de Vereadores com a nossa presidente, a dona Ana Lúcia Silveira de Oliveira. Então, temos várias. Temos o Rotaract, para não esquecer de alguém que gostaria de parar de nominar, né? Mas a gente teve várias reuniões há mais de dois meses, estamos nos reunindo, né? Para que cada entidade fizesse a sua programação. Feito isso, nos passaram e a gente compilou os dados, né? E passamos para a comunicação da prefeitura. Onde foi também, eles escolheram e colocaram os temas relevantes que estarão propícios para a comunidade. Individualmente, cada entidade vai fazer no seu interior, no seu meio, né? Vai fazer as suas programações no seu interior. Mas para a comunidade, sim. Nós iniciaremos amanhã, então, se Deus quiser e não chover, né? Com a nossa caminhada, a divulgação de folders, algumas para entregar para os munícipes que estarão na avenida, né? Iremos até a Praça da Bandeira, ali a gente fará um abraço simbólico, haverá a fala do nosso prefeito e acredito que da nossa secretária de saúde. Então, e nós estaremos, então, ali dando o pontapé inicial. Em caso de chuva, já vou deixar registrada que será dia transferido para o dia 8. A gente encaminhou para as devidas entidades, né? E a solicitação é essa, que vista uma peça cor de rosa. Nós adquirimos também para fazer parte da convite, e porque a nossa colega Aline representa as Penélopes, hoje em Erechim, digamos assim, entrou em contato com as Penélopes, né? Que não temos mais o núcleo aqui em Erechim, e a gente adquiriu, então, uma forma de também contemplar as Penélopes, que tem e trabalham com esse segmento, nós adquirimos, então, as camisetas das Penélopes. E já dizendo que se alguém quiser aderir, tem na loja do centro, ali na loja sensual. Aline, o trabalho que as Penélopes desenvolveram aqui em Erechim, com os cabelos para fazer peruca, todo aquele trabalho, ele ainda existe, ou de que forma a gente pode contribuir neste mês? Durante o ano todo, né? Nós temos esse contato com a ONG Penélopes Solidárias, que é uma ONG que hoje, atualmente, tem a sede em Passo Fundo, então, a gente sempre está em contato com elas. Nós, lá no hospital, somos também um ponto de entrega, né? Se alguém tiver a disponibilidade e o interesse em doar a mecha de cabelo, no mínimo 15 centímetros, nós recebemos, então, as mechinhas e repassamos para a ONG, para que depois, posteriormente, eles nos emprestem perucas para as pacientes. Então, nós temos a nossa caixinha de perucas, quando as pacientes nos procuram no setor de oncologia, nós emprestamos por tempo indeterminado, a paciente usa pelo tempo que ela desejar e depois devolve. Correto. Neste mês de outubro, a campanha, ela vem com um mote de incentivo, a prevenção, a importância do autoexame, a importância dos exames de imagem. Os números de câncer de mama, eles têm aumentado significativamente, visto que no ano de 2020, muitas mulheres deixaram de fazer. É, devido à pandemia, né, o pessoal acabou, as mulheres, pessoas em geral, né, deixaram de ir às consultas, de fazer os exames, então, quando o câncer, digamos, ele é detectado no início, o sucesso, né, da recuperação tem mais chances, né, é maior. Então, devido à pandemia, as pessoas, como deixaram de procurar, aumentou, sim, o número de casos, né. Então, esse mês, a gente está trabalhando para que as pessoas retomem, né, os seus exames, até a rede pública, ela disponibiliza exames do preventivo para as mulheres, a mamografia, né, estão sendo feitos horários flexíveis nas UBSs, para que todas as mulheres tenham acesso aos exames necessários. E a programação, Clarice, amanhã a gente tem a abertura com essa caminhada, que vai ser muito bonita, com certeza, vai ser uma união, e a gente alerta as pessoas da comunidade que caminhem junto também. Com certeza. Não só as mulheres, os homens também participem desta campanha, incentivem as mulheres. Eu gostaria que tu explicasse como vai acontecer nos próximos dias. com certeza, a importância também dos homens acompanharem, porque também, quando existe na sua família um caso, né, eles também têm que acompanhar para dar todo o apoio e a força necessária. Bom, nós temos pontos altos que foram elencados, e que a programação está no site da Prefeitura, no Instagram, também no Face, né, Mas os pontos altos são, então, a nossa caminhada amanhã, dia 1º, dia 4º, do 10º, às 14h, então, a sessão ordinária, com a abertura da programação do Outubro Rosa da Câmara de Vereadores, que será uma sessão especial, né, para o Outubro Rosa. Dia 14º, do 10º, nós teremos um desfile, então, muito interessante, fica o convite para toda a comunidade, desfile de moda com os funcionários e pacientes da Unacom, na frente do Hospital Santa Terezinha, né, inicia às 14h. Dia 18, então, vai ter uma live, o câncer de mama em tempos de pandemia, com o mastologista Alexandre Manfredini, do Facebook da Prefeitura. A capacitação de manejo do câncer de colo de útero com a ginecologista Marília Martins Lúcio, para os profissionais da saúde, da rede, né, e estudantes da área. Então, pela Secretaria Municipal de Saúde. Dia 25 do 10, palestra sobre o câncer de mama, com o curso de fisioterapia na Uricep, para usuárias do CRAS, dos CRAS, as pessoas, as mulheres cadastradas, independente da idade, né, cadastradas nos nossos três CRAS. De amanhã até o dia 15, na Câmara de Vereadores, e no Master Sonda Shopping, e do dia 16 do 10 a 30 do 10, nos mercados Passarela e Caetá, um projeto que foi feito da Coordenadoria da Mulher com a SUSEP. Opa, que legal! Com mulheres, o nome do projeto é, mostra a fotográfica, o projeto feminino e o Cárceres. Vai mostrar que as pessoas também, que estão encarceradas, as que estão no presídio, as mulheres, elas têm ainda, aquela chama de ser feminina, têm a vontade e são femininas, se cuidam ainda também. E nesse mês, então, a própria SUSEP, lá, junto com as suas assistentes sociais e psicólogos, estarão trabalhando também sobre isso. E as mostras fotográficas com autorização de imagem, tudo, né, estão sendo, serão colocadas, então, nesses locais. Essa mostra fotográfica dessas mulheres, foi fotografada as mulheres no ambiente prisional? Sim, são as presidiárias. E até agradecer a fotógrafa, né, que fez essas fotos gratuitamente de voluntária, voluntárias, né, elas tiveram um dia de beleza também, para tirar essas fotos. Que legal! A gente conseguiu também que fossem, né, maquiadas. Nós temos a nossa colega que trabalha, na coordenadoria que está trabalhando, também fazendo o estágio de acidente social, e, assim, as fotos, quem tiver oportunidade de ver, vai ver também, para que a gente tenha também um olhar diferenciado para essas mulheres. E falando um pouquinho desse ambiente prisional, foi também realizada uma campanha do absorvente, né, Clarice? Sim. Que beneficiou essas mulheres. Sim, também. Beneficiou as mulheres, as presidiárias, e também as de menos poder aquisitivo, né, e daí foi pelo Rotaract, né, que tem trabalhado intensamente, essa diretoria tem trabalhado intensamente, junto à comunidade. É muito importante. Com certeza. Aline, esse desfile que vai acontecer em frente ao Hospital Santa Terezinha, passa mais informações para a gente conhecer um pouco melhor a programação? Sim. Então, dentro do... A nossa programação é interna, então, inclui alguns voluntários que irão fazer visitas, cantar uma música, alegrar os pacientes da Unacom. Então, nós temos também, estamos disponibilizando, através de uma pessoa voluntária, o design de sobrancelhas para pacientes que já passaram pelo tratamento, já terminaram, então, para elevar a autoestima, né, dessas mulheres também. E o nosso ponto, então, alto também da programação, que nós convidamos a comunidade também para participar, para prestigiar, seria um desfile de moda, com pacientes e funcionárias também que passaram, pelo tratamento, passar, já tiveram câncer, fizeram tratamento. E também, nessa questão de elevar a autoestima, né, e prestigiar essas mulheres, será no dia 14 do 10, então, a partir das 15 horas, enfrenta o hospital. Então, a gente já conseguiu autorização para fechar a rua, né, um determinado espaço ali que dê para a gente fazer o evento. Então, vai ser em local aberto, as pessoas podem estar prestigiando ali, tem lugares ali na calçada, né, que dá para ficar acompanhando, enfim, esse desfile, vai ser bem legal. Nós temos um DJ, em parceria, que é o DJ Alcionei Endrigo, que ele é nosso paciente, que ficou na UTI Covid, olha ali, vários dias, então, ele também foi um vitorioso, né, Então, ele vai estar também nessa parceria conosco para animar o evento. Então, nesse mês de outubro, é importante que as mulheres façam os exames necessários para que evitem um câncer de mama ou, de repente, até um câncer em outro local. É importante, né? Sim, é importante o pessoal saber que esses exames são disponibilizados pela rede pública, então, é só procurar as UBSs, de repente, tem alguma dificuldade de horário, mas não deixem de fazer o exame, né, a gente pode ver possibilidades, né, daqui a pouco a paciente não consegue, mas tenta procurar, procura a UBS, né, pelo menos dá esse pontapé inicial que a gente, com certeza, vai poder estar atendendo a todas. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui para falar dessa programação importante e voltada para a mulher, mas também com a participação de todos os homens e de toda a comunidade. Então, a gente espera todo mundo amanhã na caminhada, vestido de rosa, com um sorriso bonito no rosto e também que façam, que busquem esses exames necessários. Clarice, obrigada por estar aqui. Para nós é sempre um prazer poder participar e colocar o nosso trabalho também para a comunidade. E reforço o convite, então, da Sandra, né, que se façam presente as mulheres, toda a nossa comunidade está convidada para que a gente realmente demonstre, não só no outubro rosa, né, mas como marca do outubro, ou mês de outubro, quanto maior mulheres, quanto mais mulheres a gente tiver, com certeza, mais pessoas serão alertadas. não só agora, nesse mês de outubro, pelo câncer de mama, mas para os outros, né, que a gente sabe que deixa muitas vezes de se cuidar. Aline, obrigada por estar aqui e parabéns a você e a toda a equipe do Hospital Santa Terezinha, que sempre estão engajados em campanhas para promover uma melhor saúde. Nós que agradecemos a disponibilidade, né, e a possibilidade de estar fazendo esse convite e falando sobre esse assunto que é tão importante, né. Quinta-feira, com previsão de chuva, mas até o fechamento dessa edição tinha caído durante a manhã alguns pingos, nenhuma chuva significativa, eu quero dizer chuva em quantidade e bem espalhada pela cidade. Essa previsão aí de tempo fechado, de chuva, ela permanece para a sexta-feira. Nós vamos conferir agora. Na sexta-feira, pelo início da manhã, nós temos uma previsão de 15 graus para iniciar o dia. A máxima deve chegar a 19 graus. A média do dia deve ficar em torno de 17 graus, que é uma temperatura bastante agradável. A umidade do ar, 66%. Ventos, 8 km por hora. E a gente tem aqui um cálculo de 32 milímetros para a sexta-feira. Porém, a sexta-feira será de dia todo fechado. E a gente aproveita aí, já que estamos falando da previsão do tempo para a sexta-feira. Sexta-feira é dia 1º de outubro, um mês que marca uma série de iniciativas à imprevenção ao outubro rosa, conforme já falamos. A caminhada que está programada para as 9 horas, caso haja chuva, ela não acontecerá nesta sexta-feira, mas sim na próxima sexta-feira, dia 8. Então, não esquece, veste a sua camisa cor-de-rosa e vem com a gente para a rua. E a todos vocês, uma boa noite e até amanhã. Promoção 40 Anos Juntos e Credionistados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de 1 milhão em prêmios. São 4 Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de 2 mil reais. A cada 100 reais investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe! Se crede, gente que coopera, cresce. mastersupermercados.com.br A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia. É só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br Fácil comprar, seguro de receber.